Fala Amor de Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Voter e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 Pro, olha só que beleza esse celular, é um celular muito bonito está aqui com a gente para a gente fazer o teste do Roblox e eu vou testar aqui a bateria dele, quanto que ele vai cair durante a jogatina, vou testar aqui também o FPS e também se ele vai esquentar durante o jogo mas eu tenho que falar para vocês galera, que esse canal está prestes a ser excluído ele só não vai ser excluído se a gente bater os mil inscritos nesse mês de agosto então eu preciso de vocês compartilhar esse vídeo aí para todo mundo que a gente bater mil inscritos nesse canal ainda nesse mês de agosto para a gente continuar com o canal, senão eu vou ter que excluir o canal e parar com os vídeos porque não adianta nada eu ficar fazendo esses vídeos aqui, ficar horas do meu dia gravando os vídeos sendo que vocês não estão assistindo e não estão gostando então para a gente continuar é só compartilhar esse vídeo aí para pelo menos 5 pessoas para a gente bater mil inscritos e não ter que excluir o canal e olha só, o Brownstar já está ligado aqui e a gente vai jogar aqui o Brook Raven que é um dos jogos que a maioria das pessoas está jogando ou a gente pode jogar outra coisa? a gente pode jogar outra coisa talvez, né? vamos ver esse Adote Me aqui vamos ver aqui, vamos entrar nesse jogo e aí a gente vai ver aí a questão da bateria dele também então, quanto está entrando, vou dar o play aqui e vou mostrar a bateria para vocês olha só, a bateria está em 63% quando a gente começou a jogar aqui o Rublox, beleza? vamos jogar aqui bem-vindo ao Adote Me vamos começar bem o dia vestindo-se de um modo elegante, é claro vista-se você gostaria de ver roupas para meninos ou meninas? meninos existem milhares de roupas para escolher próximo será que você pode achar algo estiloso para se vestir? sim vamos vestir conjunto trabalhador de supermercado casual aí ó, gostei do casual salvar atifite é... chapele não, vou escrever meta 1k que a gente tem que bater 1k nesse mês para o canal não ser excluído, né galera? então beleza uau, você está incrível estou incrível com uma guitarinha no momento você está na sua casa você pode personalizá-la para que ela fique ao seu gosto bury bury coisas artistas tá beleza tá sair de casa coletar fechar então estamos aqui pronto para adotar um cachorrinho bonitinho um gatinho fofinho? sim ótimo vamos ao berçário vamos ver como é que está o FPS olha lá o FPS está rodando a 60 FPS cravado que é bem legal e o máximo que esse celular consegue rodar é 60 FPS ele não consegue rodar mais do que isso beleza? então a gente tem que vir aqui opa entrei aqui entrei sem querer ah é deixa eu aumentar o volume para vocês escutarem também ó o celular não esquenta jogando Roblox tá galera está na temperatura normal aqui tem que desbloquear 9500 reais? não tem isso não tem só 80 tá tem que ir aqui tá e agora ó tem uma motinha como é que eu ando na motinha? não tem como andar na motinha então vamos lá olha isso aqui está lembrando o PKXD esse mapinha aqui então beleza vamos lá vamos ver o FPS tá 40 FPS aqui aqui caiu o FPS para 40 mas mesmo assim tá bom o jogo está rodando belezinha o celular não esquentou vamos clicar aqui precisa estar em uma família tá tem uma galera ali deixa eu ver para quanto o FPS caiu aqui no meio dessa galera 33 FPS tá com FPS bom não tá ruim se tivesse abaixo de 20 FPS aí estaria ruim será que é aqui? conversário aqui é onde você adota animais sua família ok tá tem que vir para cá aqui olá humano você se parece com alguém que ajudaria um amigo dificultado se importa em cuidar desse ovo? cuide muito bem dele ele irá se chocar nenhum animal incrível opa alimentar dei um sanduíche para ele ele está comendo pegar peguei o ovo galera peguei o ovo estou correndo com o ovo na mão dormir deixar ele aí tchau ovo como é que eu saio daqui agora saída saída aqui o celular não esquentou está rodando aí 40 FPS aqui agora e deixa eu dar um usar a thumbnail aqui como é que eu faço aqui eu acho que essa thumbnail vai ficar legal tá estou fazendo thumbnail beleza thumbnail pronto o celular não esquentou rodou mais ou menos 40 a 60 FPS e vamos ver para onde que a bateria dele caiu durante a nossa jogatina olha só a bateria foi para 61% então esse jogo é um jogo que gasta pouca bateria eu acredito que você vai conseguir jogar pelo menos umas 5 horas direto aí nesse celular o rublox você vai conseguir jogar tranquilamente porque é um jogo levinho ele não esquenta o celular ele não consome muito do processamento então é um jogo que vai dar para você jogar tranquilamente aí por pelo menos umas 5 horas seguidas beleza então é isso não esqueça de compartilhar esse vídeo para ter mil inscritos para a gente poder atingir a nossa meta nesse mês de agosto e também comenta aí embaixo qual jogo você quer que eu jogue o que você quer que eu faça no jogo e comenta aí compartilhe para todo mundo beleza então é isso nos sigam nas redes sociais tem juízo até o próximo vídeo abraços